Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de física, eletromagnetismo do livro do Halley, capítulo 22, exercício número 11. Vamos anunciar. Duas partículas são mantidas fixas sobre o eixo X. A partícula 1 de carga Q1 igual a 2,1 vezes 10⁻⁸³, no ponto X igual a 20 cm. E a partícula 2 de carga Q2 igual a menos 4Q1, no ponto X igual a 70 cm. Em que ponto do eixo X o campo elétrico total é nulo? Bom, então vamos fazer um esquema aqui para representar as nossas partículas. Então eu tenho o eixo X, vou colocar aqui o zero. Aí eu tenho lá, a partícula 1 está aqui, Q1, está na posição de 20 cm, o X está em centímetro. E a partícula 2 está aqui, Q2, que vale menos 4Q1. que está na posição 70 cm. Deixando literal, eu vou falar que essa medida é X1, essa medida é X2. Aí ele quer o quê? Ele quer saber em qual ponto do eixo X o campo elétrico total é nulo. Então o que a gente tem? A gente tem duas partículas. Então começando aí pela análise do campo resultante, E resultante seria a soma de E1 mais E2. Aí a gente, isso em questão de vetores. Para ele ser nulo, eu tenho que ter um campo para um lado e um campo para o outro. Então isso daqui tem que gerar um campo nulo. Em questão de módulo, um tem que ser negativo do outro. Então em questão de módulo, a gente vai ter que E1 vai ter que ser exatamente igual a E2, em módulo. Um contrário do outro. Aí, o que a gente tem aí de definição do campo? Vamos aí equacionar. Campo 1 é uma constante K, é o módulo da carga 1, dividido, vou colocar aqui, distância D1 ao quadrado. Quem que é o módulo de 2? É uma constante K, o módulo da carga 2, dividido pela distância 2 ao quadrado. K dos dois lados, corta. Aí o que eu vou ter? Q1 igual a Q1 sobre D1 ao quadrado, que é 2D2 ao quadrado. Então vai ficar Q1, aqui mesmo, D1. Quem que vai ser a distância 1? Então vamos pegar aqui, aqui é o zero, certo? Vamos pegar aqui, se a gente colocasse um pouco entre os dois, não iria se anular. Por quê? Vamos demonstrar, 1 é positivo, ia ficar E1 para lá. A2 é negativo, ia gerar um campo atrativo, E2. Teria no mesmo sentido, então o X não pode estar aqui. Ou seja, o X tem que estar antes, tá? Vamos ver aqui, um ponto antes do X1 igual a 20. A gente tem o quê? O 1 vai para cá, E1. E o 2 é negativo, vai para cá. Ou seja, opostos, módulos iguais se cancelam. Ou posso ter depois de lá, porque E1 vai para frente. E E2 vai para trás, por causa que é negativo. Então, ou o ponto está para trás ou o ponto está para frente. Vou considerar lá, para frente, de forma genérica. Considerando o ponto P aqui, vamos considerar que é uma medida X, tá? Então o que a gente vai ter? Quem é a distância D1? A distância D1 é a distância da carga até chegar aqui no ponto. Essa é a distância D1. Ou seja, vai ser o X total menos o primeiro X, menos X1, tá? E vou ter aí quem é a distância D2. A distância D2 é daqui até chegar no ponto. Essa é a distância D2, que vai ser o quê? Vai ser o X total menos o X2. Então, aplicando lá, vai ficar Q1. Embaixo vai ficar X menos X1 A1 ao quadrado, porque a distância é ao quadrado, igual. Quem é a carga Q2? É 4 vezes o módulo da carga Q1. 4 Q1. E isso dividido pela distância D2, que é X menos X2 ao quadrado. Agora, Q1 dos dois lados corta e aqui fica 1. Ou seja, agora, para facilitar esse termo, vou passar para cá. Vai ficar X menos X2 ao quadrado, dividido por X menos X1 ao quadrado, igual a 4. Como os dois termos estão ao quadrado, a gente pode escrever da seguinte maneira. X menos X2 sobre X menos X1. Aí, tudo ao quadrado, igual a 4. Bom, agora, o que aconteceu? Aqui não tem mais influência de nenhum valor. Só temos constante e número. Então, todas as medidas, posso colocar na unidade que eu quiser. Então, vou deixar na própria unidade de centímetros mesmo. Trocando pelos valores, a gente pode reescrever assim. X menos... Quem é o X2? X2 é o 70 centímetros. Pode deixar em centímetros mesmo. Dividido por X menos o X1. Quem é o X1? 20. Isso é igual... O vai passar para lá, mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, mais ou menos 2. Então, temos duas condições. Então, vamos fazer aí. X menos 70. Aí, X menos 20, igual a mais 2. E aí, vamos ter o quê? Dessa equação, vai ficar X menos 70, igual... Passa para lá, fica 2X menos 40. Multiplicando todos os termos por 2. Ou seja, joga tudo que é X para um lado, tudo que não é X para o outro. Então, a gente vai ter lá. Jogando para lá, fica o menos 70. Aqui, fica mais 40, igual... Passa para lá, 2X menos X. Ou seja, vamos ter aí. Menos 30 é igual a X. Ou X igual a menos 30. Essa é a primeira condição. E se a gente fizer... X menos 70, dividido por X menos 40, igual a menos 2. A gente vai ter X menos 70. Do outro lado, vai ficar menos 2X. Menos 20 aqui, não 40. Aí, vai passar para lá, menos 2X mais 40. Ou seja, jogando para cá, vamos ter X com mais 2X, 3X. Do outro lado, vai ficar 40, tá? Mais 70. Ou seja, X igual a 110, dividido por 3. Vamos ter aí, aproximadamente, arredondando 37 em centímetro. E aqui, menos 30 em centímetro, né? Qual das duas respostas é a nossa? Lembra lá? O 37 está onde? Está entre 20 e 70. O 37 não pode. O que vai ser, vai ser antes. Ou seja, na posição, menos 30. Então, o 37 não pode. Portanto, nossa resposta final, a posição é X menos 30 centímetros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.